Olá, seres extraordinários! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para continuarmos com a leitura de Ho'oponopono e as constelações familiares! Nesse vídeo a gente vai finalizar a parte das constelações, então vai ser muito legal! Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os reconectados e todas as reconectadas que estão participando da jornada Reconectar Terra! Está sendo maravilhosa essa experiência, muitas fichas caindo, muitos insights, está sendo muito legal, então um grande abraço a todos vocês! Eu não sei se você percebeu, mas eu coloquei uma enquete aqui no canal do YouTube pedindo a sua opinião! Para você que tem interesse em fazer a hipnoterapia, qual seria o melhor período para fazer os atendimentos aí em São Paulo, no bairro Paraíso, na capital? Vá respondendo por enquanto, a gente está percebendo que a segunda quinzena de abril é a mais votada, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube! Se você tem interesse em fazer a hipnoterapia, faz a sua votação lá e também já pode ir chamando a Suelen se você quiser se interar sobre como funciona o processo, se você quer entender mais sobre a hipnoterapia, essa ferramenta tão poderosa, essa ferramenta que trabalha no nível do subconsciente, a sede de todas as nossas emoções, de todas as nossas programações, onde a gente pode trabalhar a insegurança, a ansiedade, a depressão, síndromes do pânico, qualquer tipo de fobia, asma, alergia... É uma infinidade de sintomas que a gente pode trabalhar com a hipnoterapia, né? Porque os sintomas são apenas demandas emocionais, são causados por questões emocionais e se tem emoção aí no meio, a gente consegue acessar com a hipnoterapia e reprogramar. Então, por isso que é tão poderosa, é tão eficiente, se você quer saber mais, é só chamar a Suelen que ela vai te explicar direitinho como funciona, vai te passar todos os conteúdos, tá bom? É isso, se você tem interesse em fazer hipnoterapia, vota, entra aqui no meu canal, na comunidade e vota lá qual seria o melhor período para você ir. Por enquanto, segunda quinzena de abril, tudo bem? Agora, a gente vai adentrar no Ho'oponopono e as constelações familiares. Hoje, a gente vai saber como o ambiente pode influenciar na forma como nós olhamos o mundo e como nós olhamos a nós mesmos. Também vamos ver a história da águia no galinheiro, que é muito legal e também vamos fazer um exercício para identificar os papéis que a gente desempenha aqui no Palco da Vida. Se te interessam esses conteúdos, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundo nesta parte do livro. Maravilhoso, a gente começa essa parte do livro, o finalzinho das constelações, falando sobre o ambiente. O Dr. Bruce Linton, um biólogo norte-americano, ele fez pesquisas na Universidade de Stanford na década de 90 para tentar provar que as células-tronco se desenvolvem de acordo com o seu ambiente. O fato de uma célula-tronco se transformar numa célula de tecido conjuntivo, do tecido muscular ou do tecido nervoso depende daquilo que há ao redor dela, depende do ambiente em que ela está. E do mesmo modo, o desenvolvimento de uma pessoa é determinado pelo seu ambiente social e cultural, pela língua que é falada ali, pela quantidade de amor que ela recebe e pelos valores, ansiedades e preocupações que fazem parte da vida ali. E essa influência começa nas experiências que temos ainda no útero. E eu vejo, pelos atendimentos da hipnoterapia, que muitos problemas que a pessoa enfrenta na vida adulta tem início lá na vida intrauterina, das emoções que aquele bebê que está em formação catou da mãe, uma insegurança, uma rejeição e por conta dessa primeira emoção que os problemas lá no futuro acabaram se desenvolvendo, mas a origem de tudo isso vem lá da vida intrauterina. Não é uma regra, mas muitos atendimentos remetem para a vida intrauterina. Então, realmente, aqui eu percebo que faz sentido. Se você tivesse nascido em uma outra parte do mundo, hoje você falaria outra língua, teria uma outra formação cultural e, em razão dos valores que lhe tivessem sido transmitidos, você teria outras ideias sobre você mesmo e o mundo ao seu redor. Com efeito, mesmo que você tivesse nascido num lugar bem próximo, a poucas horas de avião, por exemplo, é possível que você odiasse o lugar onde você hoje habita. Isso seria uma pena, não é mesmo? Motivado pelo desejo de completar o legado espiritual da psicóloga alemã Martha Muckel, de 1892 a 1933, o Kurt Lewin, de 1890 a 1947, um professor da Universidade de Berlim, ele fez pesquisas sobre a influência do ambiente. E, em 1936, três anos depois dele se mudar para os Estados Unidos, ele formulou a seguinte teoria. O nosso comportamento depende do nosso ambiente e da nossa personalidade. A nossa personalidade e o nosso ambiente são mutuamente interdependentes, o que levou Lewin a criar a seguinte função matemática. Essa aqui. Podemos, portanto, nos propor a seguinte pergunta. Quem sou eu? E quem é a pessoa que eu me tornei sob a influência do meu ambiente psicológico, que vai do útero até o jardim de infância e daí a universidade e vai muito além da rua onde eu nasci? Foi a mesma pergunta que fez a si mesma a águia criada no galinheiro. Vamos à história. Ninguém sabe como exatamente isso aconteceu. Nem mesmo a Henriqueta, a mais sábia das galinhas, é capaz de se lembrar. Mas, uma bela manhã, havia entre os ovos de galinha um outro ovo que parecia um pouco diferente dos demais. Não tem importância, pensou ela, e continuou chocando como sempre. Os pintinhos logo nasceram e um deles, de fato, era um pouquinho diferente dos outros. Era também mais desajeitado e, por não ser tão bom em ciscar sementinhas no chão, era constantemente provocado. Se os outros a provocam, é por culpa dela, diziam as galinhas. Afinal de contas, era ela quem não queria fazer o que todas as outras galinhas faziam. Era uma galinha que não cacarejava, nem ciscava o chão e não se dava bem com o galo. Certa vez, ela disse, Quero voar no alto do céu e caçar ratos. Seria divertido, não? Divertido? Disseram as outras com desdém. Que coisa mais idiota! Assim, a galinha sentou-se num canto e começou a sonhar com a liberdade. Ao mesmo tempo que o seu coração quase se partia de dor por viver naquele lugar apertado. Sabemos que ela não era uma galinha de modo algum, mas uma águiazinha. Um belo dia, apareceu no chão uma sombra escura. É a sombra de uma águia! Gritaram todas e saíram correndo. A estranha galinha, mais uma vez, fez o contrário do que as outras faziam e ficou quieta onde estava. Essa ave que as outras chamam de águia deve ser essa galinha grande e forte, pensou consigo mesma. Ela apertou o bico e voou até o galho de uma árvore, usando a técnica que as galinhas haviam lhe ensinado. Sentada ali, viu a sombra aparecer novamente no chão. De repente, viu a águia. Percebeu, então, que não poderia mais permanecer como as galinhas. Ouviu uma voz no seu interior que dizia, Siga o caminho do seu destino. Respondeu a si mesma, Estou pronta! Então, voou ao alto do céu como uma águia e nunca mais foi vista! Maravilhoso! Essa história é muito legal, é diferente da que eu costumo contar, mas é muito legal. Em 1956, o sociólogo canadense Erwin Guffman, de 1922 a 1982, formulou um conceito que descreve os papéis que as pessoas representam. Depois, esse conceito se tornou um truísmo psicológico e científico. Toda pessoa está permanentemente representando um papel. Dependendo da situação e do ambiente em que nos encontramos num dado momento, fazemos uso de um aspecto diferente da nossa personalidade. Como atores numa peça, conseguimos representar diferentes papéis no palco da vida. No entanto, todos esses papéis fazem parte da nossa personalidade, de modo que nunca deixamos de ser nós mesmos. E agora a gente vai fazer um exercício para identificar os papéis que a gente desempenha. Examine o efeito que diversas situações, pessoas e lugares tem no seu comportamento. Quais papéis você desempenha na sua família atual, na família em que você nasceu, no trabalho, no clube, quando você está no caixa do banco ou no mecânico, quando está tomando um banho de sol na praia ou comendo num restaurante. Além disso, examine o que está acontecendo no seu corpo e pergunte-se com quais padrões e crenças familiares essa sensação pode estar ligada. Quais padrões de comportamento você adotou? Quais decisões tomadas na infância você nunca corrigiu, embora tenham perdido qualquer validade ou aplicabilidade? De maneira igualmente crítica, pergunte-se se você não estaria imitando um membro da sua família, se você se identifica com alguém da sua família, ou se você não está tentando partilhar o destino de alguém. Quais dívidas você está tentando pagar? Nesse caso, você pode usar também uma tabela no seu caderno, como essa. Divida a página nas seguintes colunas. 1. Ambiente 2. Papel 3. Comportamento 4. Sensações e emoções 5. Crenças destrutivas 6. Imitação e ou identificação Se você sentir, pode pausar o vídeo e fazer esse exercício agora. Muito bom! Agora a gente já descobriu o poder que tem as constelações familiares. A gente já pode passar para o outro método, que eu acho que você já desconfia qual seja. O eficientíssimo Ho'oponopono, que era usado pelos antigos havaianos. Ambos esses métodos têm os mesmos objetivos, que é o de curar os relacionamentos e ajudar as pessoas a desenvolver e despertar o seu potencial. No próximo vídeo, o Urich vai mostrar para a gente o poder da combinação desses dois métodos. Ele aposta, e eu também aposto, que você mal pode esperar. Eu também mal posso esperar. Chegamos na divisão agora entre as constelações e o Ho'oponopono. Maravilhoso? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido. Para mim pelo menos fez muito. Eu vejo isso nos atendimentos da hipnoterapia, como o ambiente influencia de fato naquilo que a gente é, como ele nos programa para agirmos da forma como agimos. Mais uma vez, eu queria dizer que com a hipnoterapia nós podemos acessar essa camada, que tem todas as experiências, todas as emoções, todas as programações de tudo aquilo que você já viveu. E a gente pode modificar, a gente pode alterar, reeducar a sua mente subconsciente, caso você esteja experienciando algo que você não queira. Uma insegurança, uma depressão, uma tristeza profunda, uma síndrome, qualquer problema que tenha origem emocional começou em algum momento da sua vida. Você não nasceu com esse problema, pode ter começado na vida intrauterina, mas você aprendeu. Foi programado em você, você aprendeu a ser assim e com a hipnoterapia nós podemos alterar essa programação e como consequência o sintoma simplesmente some. E aí você acessa a paz, acessa a alegria, acessa a tranquilidade. Eu gostaria que nesse momento você sentisse a minha mais profunda gratidão por sua presença, por sua existência, por ser quem você realmente é. Continuamos juntos nessa jornada de autodesenvolvimento, de se lembrar quem nós realmente somos, de purificar, de nos curar para nos tornarmos cada vez pessoas melhores. Muita gratidão e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau!